Trabalhar mais formação da criança, trabalhar mais coordenação, porque essas crianças, tipo assim, não tem coordenação nenhuma, não tem, tipo, o tempo dela de ficar no tatame já fica meio complicado, porque já fica meio agitada, então eu tomo meio complicado, mas nada de anormal, entendeu? O judô hoje vem na parte Japão, origem japonesa, então vir na origem japonesa fica muito mais fácil, porque a gente seguiu uma orientação japonesa, porque a disciplina, o respeito, o companheirismo, a dedicação, o respeito dentro de casa, o respeito com os amigos, entendeu? A gente preza muito nesse assunto aqui dentro do tatame. Ali, eu acredito que a gente tem que incentivar o esporte, né, porque é sempre bom eles estarem fazendo algo a mais, né, pra desenvolver, e o judô aqui é muito bacana, né, tem bastante criança fazendo, e ele começou a fazer, faz três meses, né, e tá muito bacana, eu tô gostando bastante. Eu acredito que a respeito de disciplina, né, o judô disciplina as crianças, e sem contar com os exercícios, que é bom, eu trouxe o meu filho, porque eu acredito que seja, a gente procura o melhor, e eu acredito que o meu filho o judô é o melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí